Música Ai meu Deus do Céu Quebrei o aquário Quebrei o aquário Quebrei o aquário Quebrei o aquário Hi Gordias Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laysa e o Onis O Fê não sabe porque eu vou começar esse vídeo Você só pediu pra tipo ontem O Fê é o seguinte, o que você acha de a gente ir lá? Vídeo de piscina, presta atenção Onis, eu tô tentando convencer o Fê Pra gente comprar um aquário E a gente colocar um monte de bicho dentro dele Um monte de animal e a gente deixar aqui Na mansão dos sonhos e a gente pode Aí vai ser os bichos da mansão dos sonhos Foi mais chato Onis O Fê não quer deixar eu comprar um aquário E colocar um monte de animal dentro dele Pra filmar pra vocês e a gente ter tipo Um monte de animaizinhos de animação Tipo inseto e tal da mansão dos sonhos Olha a abelha ali A gente já tem abelha Mas o Fê, por favor É diferente tipo de animais Tipo inseto, umas coisas assim E aí a gente pode fazer um mundo legal pra eles Entendeu? O que você acha? A gente vai adotar um monte de animalzinho Que ia ser vendido lá talvez pra ser comida de outros animais Tipo grilo Grilo? Você não sabe De jeito nenhum Grilo é sujo, é fedorento também Ô Fê, tadinho do grilo Os grilos são todos lá pra ser comida de sapos Não sou eu que falou comigo? Então a gente pode ir lá e fazer com que eles tenham uma vida longa Ir lá correndo na loja do pet De jeito nenhum A gente compra um aquário rapidão De jeito nenhum De jeito nenhum A gente compra um aquário Ó, vamos fazer o seguinte Eu cuido dos bichos Eu cuido dos bichos Não vai ter trabalho nenhum Pode ser? Eu tenho certeza que os meninos vão gostar né Onis Olha só a ideia que eu tive Olha que legal A gente compra um aquário Aí a gente faz um ambiente muito legal Tipo pode ser O mundo dos unicórnios A gente faz o mundo dos unicórnios Uma outra coisa que eu vi muito legal também Além do mundo dos unicórnios Podia ser O mundo do Bob Esponja Sabe o filme do Bob Esponja? Sabe a casinha? Tem um monte de casinha dessas pra vender Eu vi umas imagens no Google Olha aí Edith Qual é a imagem do Google que eu vi? Olha só, tá vendo Onis? Isso aí que tá aparecendo na tela Eu posso fazer uma réplica disso E colocar um monte de animaizinhos lá Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui que legal Fê Muito legal Olha Nossa Nossa Moçana, igualzinho Então, aí não precisa ser debaixo da água, entendeu? Porque se fosse debaixo da água A gente tinha que comprar peixinho, entendeu? E aí eu não concordo muito com isso Olha aqui e fecha lá Fecha daqui 15 minutos 15 minutos? Daqui 15 minutos Será que dá tempo de a gente chegar lá? A gente vai lá rapidão A gente compra o aquário A gente vê os bichinhos que tem E aí a gente constrói Se não der certo Aí a gente solta os bichinhos Pode ser? Acho que os unicórnios vão gostar, né Onis? Você vai cuidar Se vocês estiverem gostando dessa ideia Que eu tô colocando pro Fê Que o Fê é muito chato Ele não quer deixar eu fazer isso Mas se você estiver gostando Deixa o seu gostei aí agora no vídeo Pra dar positividade pro Fê Deixar a gente fazer isso, tá? Em 5 segundos Me ajuda, Fê? Vai! Não, vou dar 5 segundos não 5... 4... 3... 2... 1... Olha aqui, se você quiser comprar uma coisa Se inscreve no canal aí No High Godias Tem o meu segundo canal também O Analyzer Kids Quando você quiser Você vai colocar no ao vivo Pra eles terem em prova Se você tá cuidando deles ou não Eu não vou cuidar Eu vou colocar no ao vivo Se vocês não sabem Eu tô ao vivo agora Ó, tem várias câmeras aqui A Fê tá filmando a gente agora Gravando vídeo até pra vocês Tem câmera lá, tem câmera espalhada Na casa inteira Na mansão inteira Até do lado de fora E do lado de fora, o que que acontece? Fê? Quando eles ligam Toca, toca, telefone Ah, é Telefone, tá ligando Tem a decoração Fia sente Tem a decoração que o Fê fez E quando tem um ligando A decoração fica acesa Estava mostrando pra essa decoração Mas não tem um ligando agora Essa é a decoração que liga Quando vocês ligam no número que tá aparecendo aí na tela Nesse aí que é o meu número, entendeu? E corre porque daqui a pouco Você não vai conseguir mais ligar por esse número, né Fê? É Porque a gente tem uma novidade chegando, né Fê? Porque eu não posso contar ainda Tem que ligar logo pro número Porque pode ser que o número saia do ar Vai sair Ah, vambora Comecemos ele Comecemos ele O que você acha de sim pra tudo já nessa loja? Sim pra tudo? É, um dia dizendo sim pra tudo O que você acha? Você vai dirigir, não vou dirigir não Vou entrar pro outro lado Bora, bora, bora Fê, corre então Olha que a gente vai comprar um aquário Fala dois minutos Pra fechar a loja Eu peguei meu celular e você esqueceu o que? O que você tinha esquecido? Você pôs o carro aqui na frente Como é que eu vou sair? Ixi, Fê Nossa, você também lembra as coisas da última hora, né Ana? Fê reclamou Já começou a reclamar já, Onis Nossa A última hora só que você lembra das coisas Fê, se não fosse assim você nem ia vir comigo A gente tá andando no limite, Onis, olha só Não tem como correr mais que ir Será que vai dar tempo? Faltam oito minutos agora, Fê A loja faz de nove horas, são oito e cinquenta e dois Chegamos, chegamos Esse aqui que é o plaza Iiiiih, acho que vai dar tempo pra todo tempo Esse aqui é o shopping que a gente vai entrar Esse é o shopping que há, tipo um shopping aberto, sabe, Onis? Que tem um monte de loja Se vocês quiserem, comentem aí pra gente fazer um outro vídeo Dizendo sim pra tudo em alguma outra loja Não vou fazer de sim pra tudo, toma Ô Fê, ô Fê De jeito nenhum No Walmart Não, não, não As coisas no Walmart são várias baratinhas Onis Comentem aí se vocês quiserem Que eu vou começar ele da gente fazer, tá? Dizendo sim pra tudo no Walmart A gente pode fazer dizendo sim pra tudo na loja fantasia Dizendo sim pra tudo você compra tudo que você quiser É, durante um dia Só durante um dia, Fê Fê, eu prometo que eu não vou ser má Eu não vou comprar, tipo, tudo, tudo Só algumas coisas Quando você fala que não É quando sim Tudo que você falar eu tenho que dizer sim Tipo, não adianta você falar que vai ser má agora Onis, comenta aí o que vocês querem esse vídeo, tá bom? Eu vou gostar muito de gravar ele Não vou gravar ele Chegamos, 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 chegamos Olha ali, é aquela loja ali Ó, ali é a loja da fantasia E aqui é a loja dos cachorrinhos Vai, Ana E aqui também tem inseto, é aqui, ó Nossa, o Fê não tem mais carro nenhum Vai, vai, vai Eu vou parar na frente Meu Deus Vai, Ana Vai, vai, vai Desce Corre Corre, Ana Calma Vou pegar minha bolsa Vai Você conseguiu Conseguimos, conseguimos Eu vou comprar um aquário bem ultima Conseguiu, conseguiu Corre, 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 corre Corre, corre Vai dar tempo Abre Yes Vem aqui, olha o que que tem aqui Chega aqui bem perto Olha Uma cobra Uma cobra Só que eu não sei fazer isso, sabe? Uma cobra Tem medo Só que eu tenho medo Eu quero uma tataguga Olha uma tataguga Tão bonita a tataguga Deixa ela solta Olha lá no nosso sonho Será que a bela bonita vai gostar de Elia? Acho que a bela bonita vai gostar de Elia Ropê, olha só A gente veio aqui Para comprar um aquário E comprar decoração Ah, meu Deus De Bob Esponja Para colocar Se a gente achar alguma coisa de Bob Esponja Se não a gente pode comprar no Amazon, tá bom? Tá bom Olha que monte de coisa que tem Para colocar no aquário Fazer um mundo Que demais Olha quem está ainda todo feliz E embora com o aquário Esqueci uma coisa Esqueci uma coisa Eu vou deixar aqui para você Para você colocar no carro Para mim Ah, não vou colocar no carro não Está pesado, Fê Eu preciso de comprar uma coisa Coloca você e eu já volto, tá? Vai colocando Fê Eu estou esperando o Fê sair da loja Porque ele voltou lá dentro Porque ele esqueceu alguma coisa Eu vou mostrar para vocês enquanto isso Tudo que a gente comprou A gente comprou isso aqui Para colocar dentro do aquário Essa pedrinha aqui Olha, uma pedrinha legal Para brilhar no escuro Mas eu quero fazer uma casa Tipo do Bob Esponja Não sei direito como é que a gente vai fazer ainda Tem que comprar mais coisas Tem isso daqui, olha Também Olha que legal Eu estou muito animada para fazer essa casa dos biches Agora eu vou tampar E vou levar isso aqui Lá para o carro Não sei como é que eu estou fazendo Para segurar isso aqui E segurar a câmera Levar para o carro Agora, sozinha O celular Está em cima do aquário Filmando para vocês Vou colocar o aquário aqui no chão Pensei bem aqui Eu não vou conseguir carregar esse aquário Junto com o celular E para o celular não cair Eu vou colocar vocês Lá dentro da porta da mala Deixa eu ver Ai Ai meu Deus do céu Quebrou o aquário Quebrou o aquário Quebrou o aquário Nossa senhora quebrou o aquário Meu Deus do céu, eu quebrei o aquário Você vai me matar, eu quebrei o aquário, o que que eu faço? Ô, Fê! Ô, Fê! Eu quebrei! Fica aí na loja, tem que comprar outro! Mano, caiu tudo no cheiro. Quebrou tudo. Isso aqui tudo é vidro. Olha isso, quebrou o fundo inteiro. Só sobrou os lados. Tenho que correr pra avisar o Fê. A Ana vai adorar. E ela vai assustar. Porque isso aqui... Ana, olha o que eu comprei pra você. Fê! Eu quebrei! Eu fui colocar no carro! Isso aqui, olha. Olha isso aqui. Olha, grilozinhos, olha. Fê, eu quebrei o aquário. Que? Eu quebrei o aquário. Como assim quebrou o aquário? Eu fui colocar no carro, eu quebrei o aquário. Tá brincando? Sério? Tá no sério? Que? Tô falando sério! Eu quebrei o aquário sem querer, eu fui colocar e quebrei ele. Segura aqui. Não, não acredito, cara. Você tá falando sério? Segura. Eu tava fazendo uma surpresa pra você comprar um insetinho. Mano, sério, mano. Não acredito. Por que que deixou a porta aberta? Ana, você quebrou o aquário! É, eu quebrou só o fundo. Ana, você quebrou inteiro o aquário. Você tá fazendo a pedra. Cuidado com o pregúrio. Olha o que que você fez, cara. Eu quebrei o aquário sem querer. Eu quebrei o aquário sem querer. Eu fui tentar colocar no carro. Eu desequilibrei. Nossa, cara. Mas é louco. Você tá muito desastrada. Olha aqui. Como que conseguiu isso? A gente tá na frente da loja. Será que eles não... Não, eu vou lá tentar pegar outro. Você quebrou o aquário. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Fechado. Fechado. Aqui, ó. Tão fechado, Ana. Tão fechado. Fecharam. Eu não quero... Cara, tá quebrado e tá fechada a loja. E agora? Como que nós vamos fazer? A gente vai ter que trocar, Fech. Trocar? Como assim trocar? A gente vai ter que pegar todo aquele lixo ali. Fech, vai ter que trocar o lixo que quebrou aqui na frente da loja. Ué, não tem nada a ver. Olha lá. É você que fez isso. Eu não pedi o que ter ajudado. Me ajudado a colocar dentro do carro. Cara, a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Sei como é que a gente vai fazer. O que é isso? Você comprou o grilo? Onde eu já coloquei esse grilo? Não, toma. Vamos terminar o vídeo. Termina o vídeo. Eu vou colocar esse aqui o resto aqui dentro. Vai. Fech, tem que jogar no lixo. Com vidro. Ô, Anis, depois eu faço mais vídeos pra vocês. Depois a gente conversa, tá? Anis, tem que ver o que eu vou fazer com esse aquário quebrado aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Ô, Fech, peraí. Tchau.